Quer aprender a fazer um solo top? Então faz esse aqui ó E é fácil hein Ó que lindo Caoma, quem não lembra desse clássico maravilhoso da lambada dos anos 80? Eu vou fazer lentamente pra você, você só vai dando pausa no vídeo Pra você memorizar parte por parte, vou fazer lentamente Saindo aqui da primeira corda na quinta casa Vamos memorizando Mais uma vez Olha essa parte aqui, é lindo demais Mais uma vez, você vai mudar o finalzinho Pronto Se você gostou desse conteúdo, já deixa lá nos comentários Qual tipo de aulas que você gostaria de assistir aqui no canal Já se inscreva aqui se você não é inscrito Já deixa também o seu joinha em forma de pagamento Tá ok? Vá na descrição desse vídeo Que eu vou deixar todos os links dos meus cursos Que está na promoção Valor simbólico que você pode adquirir em até 12 vezes No cartão fora o meu ebook com 100 músicas cifradas Completas, com letras, acordes, ritmos e os solos com tablaturas Tá ok? Tchau, fica com Deus